Boa noite, galera dos Apreciadores de Whiskies e galera do Destilados Brasil. Boa tarde, bom dia. Depende da hora que você está vendo, é um lufo horário, né? Para a gente aqui é boa noite. Aqui é o José Thiago, do Destilados Brasil. Eu sou o Felipe Vidal, do Apreciadores de Whiskies. E hoje vamos trazer para vocês aqui... O que é isso, José Thiago? Spring Bank. Spring Bank, 18 anos, 18 aninhos. Você é maior de idade, já pode dirigir, 8 anos. Está aqui a caixinha do nosso camarada, bem roxo. Isso aí é para chamar atenção realmente na prateleira, né? Dessa cor, assim... Mas, assim, é uma caixa... Não é bonita. Não, não é bonita. É vazado, o papelão é um papelão simples. Para quitar a garrafa, tá? Está um pouco abaixo da metade, tá? Ele é 18 anos. Tem 700 ml e 46% de teor alcoólico. Então, já é um whisky que tem uma pegada maior também, né? Para quem curte, é da região de Campbellton, na Escócia. Sul da Escócia. Sul da Escócia. Sul da Escócia. Não é uma grande... É grande produtora de whisky, uma região... É uma região que antigamente produzia-se muito whisky. Atualmente, é um... Deve ter umas três ou quatro da estilaria, se eu não estou enganado. De single malt. De single malt. Certo? E esse é um whisky badalado? Whisky badalado? É para badalar? Aqui no Brasil ele não vende, né? Não vende. Na Europa ele é conhecido. Você comprou onde essa garrafa? Essa garrafa aqui eu comprei na Itália. Hum... Na Itália. Quanto custou? Mais ou menos uns 120... Acho 140 euros, se eu não estou enganado. Entre 120 e 140 euros. Tá? Real aí, botando alto aí a 4 reais. 4 mil euros. 400... 500 reais. 500 reais. Vamos abrir. Não fez barulhinho. Não fez. Tá pouco vazio já. Mais um pouquinho, né? Tá pouco. Isso aqui é um whisky que tem 18 anos. O Silvio Amor tem 18 anos. É... Você tem que deixar descansar um pouquinho antes de beber. O que você acha? A gente deixa descansar uns 10 minutinhos. Dá um intervalinho. Faz a mágica da edição. A mágica. Então, vai descansar 10 minutos agora. Caramba! Mágica da edição. Vamos lá. 10 minutinhos. Aqui nesse... Tá um pouco calor. 10 minutos. O pessoal fala que o legal é deixar... 1 minuto a cada ano, né? 18 anos. 18 minutos. Mas como aqui tá quente... Deixamos 12, né? Deixamos 12 minutinhos. Uhum. Tá bom. Tá? Bom, vamos falar um pouco de como foi envelhecido? Sim. Olha, o legal da Springbank é que ela... Normalmente os whiskeys normais destilam duas vezes, né? O produto, né? Ele é destilado duas vezes. A Springbank destila duas vezes e meia. O que que é isso? Destilou uma vez. Pegou o resultado. Destilou de novo. Pegou metade desse resultado. Destilou de novo. E misturou. Entendeu? Por isso que é duas vezes e meia. Tá? Esse cara aqui, ele foi envelhecido numa mestra de barris. Então, uns 80% deles em barris de carvalho europeu ex-xerês. E aproximadamente 20% em barris de carvalho americano ex-burbon. Tá? Isso significa que tem um casamento, hein? Tem um casamento no final. Tá? E quando eles fazem o envelhecimento nos galpões, onde ficam esses barris, né? É um pouco úmido ali o ambiente e é bem propício a fungos. Então crescem fungos ali. Crescem fungos em volta do barril. E ele ajuda no processo de maturação. No processo, seria até legal você botar uma foto. Tem uma foto dos barris com fungos. Acho que ele fica legal. Legal, bom ele, tá? Eles vão entender como é que é, né? É bem... Fica mesmo aquela camada de fungos em volta do barril. E você vai ver. Isso vai dar uma nota diferente. Isso vai dar uma complexidade diferente. Tá? Bom, vamos começar a coloração. Não tem corante, segundo a destilaria. Não tem corante. Não é filtrado a frio. Vamos ver aqui a cor. Olha a cor. Temos um bom dourado nesse bebê. Cor original. Cor original, né? Trabalho de 18 anos de barris aí. É, um amarelo ouro, né? É um ouro. Um ouro. Um dourado. Agora vem a parte legal desse uísque, né? Quando você coloca aqui na sua taça e põe ele pra escorrer. Ah! Começou a escorrer agora. Agora as lágrimas desta bebida. É uma bebida que tem uma ótima oleosidade. Olha aqui, como que fica ainda aqui. Olha aqui, ó. Não, 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 não desceu ainda. Olha aqui, ó. Bem devagar, é um uísque muito oleoso. É bem oleoso. É bem oleoso. Tem uma boa densidade. Escorre lentamente. E os aromas? Tem muita coisa aqui dentro. É complexo. Isso não é um uísque que você bebeu em alguma dose e você vai entender ele, tá? Não, realmente não. Eu bebi até aqui pra conseguir começar a entender ele, tá? E a Thiago já tá aqui na terceira dose. Ele é complicado. Ele é complexo. Sim. É um excelente uísque. Você sente muito aqui o trabalho realmente do barril Eixerez aqui dentro. Bom, começa aí com floral, um frutado, né? Sim. Com floral, um frutado. Você tem a baunilha aí do Carvalho Americano, um pouco mais sutil. Você tem as especiarias do Carvalho Europeu Eixerez. E aí você... Zero de álcool. Zero. Apesar de ter 46% ouro alcoólico, zero de álcool. Aí você começa a ter aqui um cheirinho que puxa uma coisa diferente. Eu dou nome de fúngico. Uma nota fúngica que realmente é... Você tem que conhecer aqui, sentir os aromas e beber pra entender o que é esse cheiro. Eu classifico como fúngico. Bem diferente. Inclusive também o adocicado dele, ele tem uma sutileza também. Cara, é apaixonante isso aqui. Você vai ficando... Ó, é um misto que realmente pra você entender as notas, o olfato, você tem que ficar um bom tempo. Porque são muitas notas que vem aqui. Sabor. E aí você percebe o álcool? Não pode ser algum. E aí no paladar? É um whisky que tem uma potência. Ao mesmo tempo, nessa potência de sabores, você também encontra um bom equilíbrio. Você sente aqui o trabalho do barril de carvalho europeu, que continha e xerese, é o predominante aqui dentro. É o predominante. Então você começa aí com frutado, né? Frutado. Que é da região. Especiarias bem fortes. Bem fortes. O adocicado também, que é diferente. O adocicado um pouco diferente. A baunilha. A baunilha também é perceptível. Aí você tem... É uma explosão de sabores. Uma explosão de sabores. Você tem o fúngico, né? Que eu gosto de ficar um fúngico. Essa nota é diferente. Que só tem na Springbank. Desde o que eu conheço até agora. E eu percebo um pouquinho de tufa. Levemente turfado. Levemente turfado. Bem leve mesmo. Menos do que o Thalysker 10. Turfado. Não é esfumaçado. É a turfa que fica aqui na lua. É muito sutil. E cremoso. Você beber despreciosamente, você nem percebe. E um uisco cremoso. Cremoso. É um uisco cremoso. Vamos para a finalização? Vamos lá. Tornalizou. Não acaba. É longa a finalização. E vem sabores. Vem sabores. O que você percebe na finalização, José Tiago? Olha, você tem frutas cristalizadas aqui. Esse frutado é muito evidente com esse adocicado. Que ele fecha um pouco o seu adocicadão do fechado. Você sente o trabalho da... Parece um trabalho da madeira. Da madeira, sim. Do teu gosto dele, normal. Sim. E essas especiarias também, elas ficam bem presentes aqui. Eu continuo percebendo fúngico. Eu ainda não achei essa nota... Tem algo diferente. Eu não sei identificar basicamente isso. Algo diferente que dá esse sabor... Dá uma personalidade ao uisco. É um uisco que tem uma personalidade própria. Eu não bebi nenhum outro que tenha essas características que você está chamando de fúngico. É bom também. Então, nomenclare nesse momento também. É algo diferente, realmente. E o balanço geral dele... Está aqui ainda. Não acabou. Sério. Não, não acabou. Continua. E vem mais sabores. O amadeirado... Por fim, agora está mais amadeirado. Quer dizer... Mas quanto tempo que nós estamos falando aqui? Mais de minuto, então... Cara, é um excelente uisco. Sim, sim. Ótimo custo-benefício. Pelo valor que você pagou nesse uisco. É um ótimo custo-benefício. E se continuarmos aqui, vamos só elogiar ele. Sim, sim. Só elogiar. É um uisco perfeito. Para mim, até agora, esse aqui é o melhor uisco que eu já bebi. Muito bom. O melhor uisco que eu já bebi. Muito bom. Exatamente isso. Muito bom. Destilado muito bem feito. Você sente realmente esse diferencial. O que é um defeito? A caixa é muito feia. A caixa é feia? A caixa é feia. É. A garrafa é bonita. A garrafa dele, eu achei... É uma garrafa tradicional também de uisco, né? O rótulo também não é aquelas coisas, não, né? Não é aquelas coisas. Mas o que... O que você faz é o seguinte. Não julgue um livro pela capa. O que tem aqui dentro. O conteúdo é excepcional. Excepcional. Excepcional mesmo. Tá aqui ótimo uisco. Bom custo-benefício. Quer dizer, além de ser um ótimo uisco, um bom preço. É. Realmente aí um grande achado, Felipe. Quem tiver condição de ir para a Europa ou para os Estados Unidos... Quem tiver oportunidade, um amigo que vá, o conhecido, ou que vá viajar, eu acho que é... Com certeza de que não vai se arrepender. Segundo o nosso amigo Luiz Felipe, do canal Uisco Brasil, está tendo muito Springbank na Argentina. É. É, novidade. Então, quem for passar férias lá em Buenos Aires... E no Brasil nada, né? No Brasil nada. Nada. No Brasil nada. No Brasil... Mas que se você for ver, por exemplo, a Argentina, ou entrar no Mercado Livre da Argentina... Mercado Livre? Você vai... Ponto R... É... Você vai conseguir achar Springbank lá. Mas será que é um bom preço? Um bom preço. Será que é o do original? Olha... A gente não consegue saber, tá? Né? Isso aí vocês vão ter que confiar no vendedor. No vendedor de lá. A gente não tem como certificar isso, né? Beleza. Pessoal, espero mais... Gente. Um ótimo review. Com uma ótima review. Vida dos canais apreciadores de whisky e destilados do Brasil. Voltamos numa próxima oportunidade. Não deixe de curtir, compartilhar e, é claro, de se inscrever em nossos canais. Até mais. É difícil para de beber. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma